A banda como um todo é uma mistura tirada de sonhos. De Os Mutantes a Beatles, como é que esse calgueirão de Influências 1000 se mescla na hora de compor as canções? Nem a gente sabe. A verdade é que a gente chega, quando tem uma música nova, a gente gosta de compor separado, mas quando a gente vai arranjar, a gente arranja a música todos juntos, ouvindo e tal. Então a gente fica naquilo, essa música eu queria fazer um abater assim, eu queria que o time da guitarra fosse tal e o sintetizador fosse assim. A gente vai misturando. A gente não segue nenhum estilo. Quem ouve o nosso trabalho sabe, a gente não segue um estilo musical. A gente tem uma variedade muito grande de músicas e de estilos. E as músicas que a gente hoje escreve, que o público por enquanto ainda não tem acesso, também são bem diferentes às vezes do que a gente fazia antes. Então a gente gosta sempre de estar misturando, a gente gosta muito da brasilidade e a brasilidade é infinita. Tem muita coisa no Brasil para fazer, para explorar musicalmente. E a gente, o lado bom é que a gente não, a gente não tem assim, apegos musicais. A gente gosta de experimentar tudo, a gente troca figurinha toda hora de álbum, de música, de como que é soar e tal. E é um caldeirão assim. Às vezes é muita opção e a gente tem que se decidir, mas é divertido. É um trabalho muito divertido. E é um trabalho muito divertido.